Com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos nosso giro no Centro-Oeste de Minas. A Polícia Militar de Arcos recebeu denúncia anônima de que um indivíduo conhecido no meio policial teria ido até a cidade de Alfenas a adquirir grande quantidade de substância entorpecente para ser vendida na cidade de Arcos. Assim, foi realizado o levantamento para confirmar a veracidade da informação e planejada a operação para interceptar o veículo utilizado pelo autor, que seria um Uber. A operação realizada por militares de Arcos contou com o apoio de militares de Formiga, sendo o veículo abordado no trevo das cidades de Arcos e Paim. No veículo estavam o motorista de 41 anos de idade e o traficante de drogas de 21 anos, este conhecido no meio policial por diversas passagens, dentre elas, tráfico de drogas, homicídio, roubo, furto, dentre outras diversas. Debaixo do banco do passageiro foram localizadas três barras de maconha, metade de uma barra de maconha, uma barra de crack e metade de uma barra de crack. O valor aproximado dos entorpecentes apreendidos chega a 40 mil reais. O autor recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo conduzido à delegacia de polícia da cidade de Arcos, juntamente com os materiais apreendidos. Em São Sebastião do Oeste, militares em patrulhamento se depararam com uma movimentação suspeita de tráfico de drogas em um apartamento a respeito do qual há diversas denúncias de envolvimento de um jovem com a venda de entorpecentes. No local, uma moradora autorizou o acesso dos militares que averiguaram o teor da denúncia, o que resultou na apreensão de um revólver calibre .38, quatro cartuchos intactos do mesmo calibre e numeração suprimida, uma barra e quatro porções de maconha, quatro porções e oito pinos de cocaína e uma balança de precisão. O jovem, de 22 anos, alvo das denúncias, não possui passagem pela polícia e assumiu ser o proprietário dos materiais ilícitos. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo conduzido à delegacia de polícia civil da cidade de Formiga, juntamente com os materiais apreendidos. Em Passos, a Polícia Militar de Meio Ambiente foi informada sobre um cão abandonado em uma casa que estaria sem alimentação e água há cerca de cinco dias. Segundo a denúncia, o animal deixava a casa e atacava transeuntes que se aproximavam em via pública. Devido ao cão ser mestiço com a raça pitbull e apresentar comportamento agressivo, uma equipe do Corpo de Bombeiros auxiliou na contenção do animal que só foi possível com a sedação feita por um veterinário. O animal foi levado a uma clínica veterinária, onde foi verificado nível baixo de plaquetas. Uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente do município de Passos ficou responsável pelo cão. A ocorrência causou grande comoção e presença de muitos populares devido à agitação do animal que passou a pular os muros de muitas residências para não ser contido. Foi lavrado o auto de infração com valor total de R$ 1.500,00, sendo que o autor será notificado por meio de ofício e responderá criminalmente pelo crime de maus tratos. Encerramos nosso giro falando sobre a dengue. Segundo dados atualizados nesta terça-feira, do painel de monitoramento de casos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas, houve aumento de sete mortes confirmadas na região desde o último levantamento, em 15 de julho. São Roque de Minas e São Sebastião do Paraíso registraram aumento de dois óbitos, enquanto Cássia, Itamogi e Itaú de Minas, um. Passos permanece com 10, o que faz de 2024 o ano mais letal da doença na cidade desde a série histórica iniciada em 2009. Além dos óbitos confirmados, o painel traz o aumento de casos confirmados da doença na região, que passou de 38.793 em 15 de julho para 40.044, uma diferença de 1.251 casos. Em Minas, são 881 óbitos confirmados, 594 em investigação, 1.106.281 casos confirmados e 1.693.503 casos prováveis. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.